No Bom Para Todos de hoje estamos falando sobre alcoolismo no trabalho. bomparatodos.tvt.org.br Menos de 5% das empresas da cidade de São Paulo oferecem aos funcionários programas de prevenção e controle do uso de álcool e drogas. Foi o que revelou a ABA, de Associação Brasileira de Estudos de Álcool e Outras Drogas, entidades sem fins lucrativos que congrega profissionais que trabalham no campo da dependência química no Brasil. O secretário de Saúde e Condições de Trabalho do Sindicato dos Bancários de São Paulo, da CUT, Valcir Bruno, está aqui no Bom Para Todos. Olá, Valcir, muito obrigada pela sua presença. A gente se agradece a oportunidade. Valcir, por que as empresas investem tão pouco no tratamento desses funcionários alcoólatras? A primeira constatação que nós fazemos é que não existe uma legislação que obriga as empresas a fazerem esse tipo de política de prevenção, vamos chamar assim. Então, o quadro que nós percebemos é que o trabalhador que é alcoólatra, que é alcoolizado, enfim, ele acaba sendo demitido. Então, os programas de prevenção, de promoção da saúde nos locais de trabalho, isso de maneira generalizada entre as categorias, a gente não percebe esses programas presentes. Valcir, há muitos trabalhadores que são demitidos porque a CLT permite que isso aconteça dentro do ambiente de trabalho. Eles estão apoiando esse novo projeto de lei que modifica essas normas? Tem o apoio da CUT e dos seus sindicatos filiados. Nós, por exemplo, que somos os sindicatos bancários de São Paulo, apoiamos esse projeto, esse projeto de lei, para que vire lei, porque também entre a categoria dos bancários, o pessoal que trabalha no sistema financeiro, a gente também tem muita ocorrência de alcoolismo no trabalho. Isso, na nossa opinião, tem muita relação com o trabalho e o empregador, até pelas questões de responsabilidade social, que hoje está muito sendo discutida das empresas, a questão da saúde do trabalhador, que hoje é uma questão até de política nacional, o governo federal tem aí, proximamente, divulgar a política nacional de saúde do trabalhador e a questão do alcoolismo também está contida nessa política. Que providências a CUT você tem tomado em casos de demissão por alcoolismo? A gente tem recorrido, primeiro dá para negociar. É importante que os sindicatos procurem os recursos humanos das empresas no sentido de negociar, de mostrar que o trabalhador é vítima de uma doença, que ele não bebe porque ele quer, ele é vítima de uma dependência química. Não conseguindo reintegrar esse trabalhador no local de trabalho, o caminho seria a justiça. Inclusive, se você colocar em pesquisa na internet, por exemplo, tem vários acordos, o TST, inclusive, reintegrando, obrigando as empresas a reintegrar o trabalhador, que foi vítima de demissão, baseado no artigo 482 da CLT, que nós já falamos aqui, que permite a demissão por justa causa. Então, o projeto de lei, ele vem nesse sentido de frear. E, infelizmente, o que a gente percebe é que a maioria das empresas, em vez de buscar o tratamento, buscar a prevenção e a conscientização, acaba optando pela demissão, que, na nossa opinião, é o caminho mais fácil. Infelizmente. Vamos saber agora quais são as dúvidas da população. Eu gostaria de saber quais as consequências do álcool no ambiente de trabalho. As consequências, elas são as piores possíveis. Desde aquela que nós já falamos da demissão, perdas de dias de trabalho, ausências injustificadas, queda na produtividade. Tem pesquisas que falam isso, né? O trabalhador vítimo de alcoolismo, dependente de álcool, quando estava produzindo menos, e aí ele vai ser cobrado, pela pressão do ambiente de trabalho, ele vai ser cobrado pelo baixo desempenho, e aí tudo isso pode gerar a demissão do trabalhador. O Rodrigo tem uma pergunta. Vamos ver. Qual a obrigação da empresa quando tem um funcionário alcoólatra? As empresas deveriam promover mais a questão da saúde, inclusive com campanhas de conscientização, contra a questão do alcoolismo e outras questões do mundo do trabalho. Então, o que a gente percebe é que a postura das empresas, elas são negligentes. Não é uma prioridade, de maneira geral, no sistema financeiro, nos outros setores, no setor produtivo, na construção civil também, nós temos muitos problemas de alcoolismo. A aprovação desse projeto de lei, de certa forma, vai pressionar as empresas? A partir da aprovação da lei, a gente tem a condição de resolver vários problemas de alcoolismo no trabalho, evitando o que a gente menos quer, que é a demissão sumária desse trabalhador, que ele tenha condições de se tratar, que se for o caso, ele se afasta do trabalho, sim, para poder recuperar sua capacidade de saúde, sua capacidade de trabalho, e seja reintegrado gradativamente no ambiente de trabalho. E que é importante também dizer que o ambiente de trabalho tem que ter uma política para recepcionar esse trabalhador de volta. Vamos ver mais uma pergunta. A justiça pode obrigar uma empresa a reademitir um funcionário que ela mandou embora por alcoolismo. Temos aqui em mãos um acordo do TST, que obrigou uma empresa a reintegrar um trabalhador vítima de alcoolismo. E a argumentação aqui do Tribunal Superior do Trabalho, ele vai exatamente ao encontro da que nós estamos discutindo aqui, que o alcoolismo é uma doença, que a Organização Mundial da Saúde fala que é uma doença, que também coloca aqui que o artigo 482 da CLT já está ultrapassado, ele já não responde mais às demandas da sociedade, e que o alcool hoje é um problema de saúde pública. Vamos ver mais uma pergunta. A empresa é responsável em alguma participação financeira, ou a pessoa tem que procurar um serviço individual, e arcando com seus custos, independente? A empresa não tem, do ponto de vista da legislação, ela não tem nenhuma obrigação de custear tratamento para o trabalhador, ela não tem obrigação de encaminhar esse trabalhador. Mas, o que a gente vê também, por exemplo, tem acordo coletivo de trabalho, aí é uma questão de empresa para com o sindicato. Então, isso é possível. Por isso, mais uma vez que o projeto de lei é bom, que a gente vai fazer uma luta grande para que se torne lei, de fato, para obrigar as empresas a dar amparo. Alcir, não seria o caso, então, dos sindicatos prevenirem os seus trabalhadores, fazerem campanhas? Nós temos que ter as duas feiras. Temos que fazer a luta para combater o problema já real, já instalado, mas também fazer um trabalho todo de prevenção, que passa pela conscientização dos próprios trabalhadores, dos sindicalistas, dos trabalhadores, das centrais sindicais, enfim, de toda a sociedade. Não é um trabalho fácil, porque tem muita resistência dos próprios trabalhadores de admitir, por exemplo, que às vezes tem um problema de alcoolismo, ainda mais dentro da empresa, que tem toda aquela pressão, todo aquele clima de punição. Então, ele não vai declarar na empresa que ele está sofrendo um problema de alcoolismo, por exemplo. E a gente tem que detectar na conversa, no dia a dia, no sindicato, numa assembleia, detectar esses trabalhadores e tentar organizá-los também. O Lucival tem uma pergunta. Vamos ver. Se um funcionário sofreu um acidente com problema de alcoolismo, de quem é a culpa? Do funcionário ou da empresa? Nós entendemos que, mesmo alcoolizado, um trabalhador lá no chão da fábrica ou no próprio banco sofreu um acidente de trabalho, nós entendemos que a responsabilidade é do empregador também. Principalmente do empregador. Por quê? Porque o trabalhador, naquele momento, está à disposição da empresa. Então, caberia à empresa, caberia, por exemplo, a uma comissão interna de prevenção de acidente, a uma CIPA, ter detectado o problema antes. É o que a gente sempre luta pela questão da prevenção. Então, no nosso entendimento, respondendo o Lucival, é que a empresa tem responsabilidade, no caso, objetiva, por um acidente de trabalho, mesmo o trabalhador estando embriagado. Vamos ouvir mais uma pergunta. Se a empresa estiver tratando uma pessoa dessa, que ele voltar a beber, o que acontece? Se a empresa estiver ajudando no tratamento e a pessoa voltar ao trabalho e voltar a beber, no nosso entendimento, ele tem que voltar para o tratamento. Porque talvez o tratamento aí revela que talvez não tenha sido eficiente ou talvez tenha sido conduzido de uma maneira equivocada. Não adianta só tirar o trabalhador do ambiente de trabalho, levar, sei lá, para uma clínica, tentar reabilitar, sem levar em consideração o ambiente de trabalho. Por exemplo, a pressão, a pressão por produtividade, a pressão por metas, no caso dos bancários, por exemplo, extrapolação de jornada, e a própria insegurança que os trabalhadores têm no ambiente de trabalho. Qualquer coisa pode ser demitido, um erro não é admitido. Então, no nosso entendimento, ele tem que retornar para o tratamento até para ele recuperar novamente a sua capacidade de trabalho. Nossa próxima pergunta é do José, vamos ver. Se a empresa não quiser pagar o tratamento de alcoólico, o que pode fazer? Nós temos os CAPES, que é o Centro de Atendimento Psicossocial, então é importante a pessoa buscar ajuda. Sempre ela buscar ajuda quando a empresa é ignorar a sua condição de vida, de trabalho e de saúde. Vamos para mais uma pergunta. Qual seria a melhor solução para acabar com o alcoolismo dentro da empresa? É, por exemplo, no ambiente de trabalho bancário. Se você não conseguir combater o assédio moral, que é aquela humilhação que o trabalhador sofre e tal, principalmente quando ele não bate as metas, que é cobrada pelos bancos, você não consegue ter um ambiente de trabalho saudável. E a questão do alcoolismo, na nossa opinião, passa por aí também. Passa pela questão da organização do trabalho. Muita gente pode achar isso um grande absurdo, mas o que a gente tem percebido é que o ambiente de trabalho, a forma de se trabalhar, o respeito que o trabalhador tem naquele local de trabalho, se ele tem condições de crescer dentro da carreira, seja no banco, na metalúrgica, na empresa de ônibus, seja lá onde for, da forma como ele é tratado, se determina muita coisa. Respeitar o jornal de trabalho, ele tem horário para entrar, horário para sair. Tem que ter, por exemplo, que nós defendemos pausa no trabalho. A pessoa tem que ter pausa para poder recuperar a sua capacidade de trabalho. Então, são várias questões que, na nossa opinião, colaboraria para, não digo acabar 100%, mas ajudar muitos trabalhadores a conviverem em um ambiente saudável, sem a presença do álcool, por exemplo, e outras questões, como nós falamos, acidente do trabalho, doenças profissionais, tudo isso que também faz parte do mundo do trabalho. Alceira, eu gostaria que você deixasse uma dica para os nossos telespectadores. Quando tiver algum problema de alcoolismo e outros relacionados à saúde do trabalhador no ambiente de trabalho, além de você procurar ajuda no Sistema Único de Saúde, você procurar ajuda no seu convênio, enfim, buscar ajuda, também procure o sindicato da sua categoria. Procure o sindicato, leve o problema para o sindicato, porque o sindicato, ele pode ajudar nessa questão que nós colocamos, que é modificar o ambiente de trabalho, ajudar o trabalhador a trabalhar de uma maneira mais tranquila. Alceira, muito obrigada pela sua presença aqui no nosso programa. A gente agradece a oportunidade e estamos à disposição. O Bom Para Todos traz informações e serviços que são importantes para você. Faça suas perguntas, expresse sua opinião e dê sugestões. O e-mail é bomparatodos.org.br. Muito obrigada pela participação e por estar com a gente. Afinal, este programa da TVT é feito para você. Até o próximo. Boa semana a todos. Boa semana a todos.